E agora vou convidar, então, o Bruno Helman, por gentileza. Obrigado, Mark, obrigado, Maurício. É sempre um prazer estar aqui trocando ideias e compartilhando sentimentos e reflexões com os colegas do fórum, em especial num tema que me toca tão fortemente, assim como o Mark, por motivações pessoais, mas mais do que isso, por propósito de vida. Assim como o Mark e outros aqui, eu acredito, eu ousaria dizer que a gente pegou uma condição crônica, uma condição pessoal e tornou a nossa luta, não diretamente para benefício próprio, mas, acima de tudo, por aqueles que não têm os mesmos privilégios que nós temos. num mundo tão bipolar de constantes conflitos e que está tão dividido, eu acho que não é simplesmente uma questão de celebrar ou de se manifestar, de cobrar. eu acho que é uma questão de ambas. A gente não pode deixar de sermos gratos ao grupo de pesquisadores canadenses que revolucionaram a ciência e, até então, fizeram a maior descoberta da ciência, uma condição que a morte era eminente e trouxeram perspectiva, não apenas em termos de anos, mas em termos de sonhos, em termos de conquistas, em termos de impactos que essas pessoas que até então morriam, trouxeram e geraram para a humanidade há 99 anos. é importante também que a gente não deixe de cobrar e não deixe de lamentar todas aquelas mortes e aquelas pessoas que não tiveram os mesmos privilégios que nós temos aqui. O Brasil, de fato, é um país que se sobressai na questão do nosso Sistema Único de Saúde, que, apesar de todos os seus desafios, é um modelo exemplar. Se a gente se orgulha de dizer que fornecemos os insumos necessários, ou melhor, minimamente necessários, para a boa convivência com o diabetes, a gente precisa garantir que esses insumos sejam entregues e sejam dispensados de forma contínua, sem sofrer os cortes e os desabastecimentos que, infelizmente, a gente sofre recorrentemente. Além disso, a gente precisa garantir que tanto o profissional da ponta quanto a própria pessoa com diabetes, ela tem acesso o suficiente para saber do que se trata a sua condição e de como minimamente manejar aqueles insumos que estão dispensados. Um rápido exemplo, antes do Mark me interromper, porque meu tempo vai estourar, é compartilhar um caso de um participante do programa do Correndo pelo Diabetes do interior do Mato Grosso. Ele passou a conhecer as insulinas análogas ultra rápidas por conta do programa. E ele voltou até o seu prescritor, que muito provavelmente não era um endocrinologista, que a gente sabe que, infelizmente, existe um número extremamente limitado de endocrinologistas no Brasil, sobretudo na região norte e nordeste. Ele voltou para esse prescritor e pediu que ele, se ele puder, que ele gostaria de mudar de terapia. E o prescritor disse que não, que não mudaria a terapia dele, porque daria muito trabalho fazer os ajustes mais finos de dosagem de insulina. Então, se num caso desse, de uma pessoa minimamente esclarecida, com curso superior e que tem acesso à informação e à internet, isso acontece, eu não posso nem me questionar o que acontece com outros tantos milhões ao redor do Brasil. Então, hoje, por mais que a gente celebre esse amor à vida, a gente não pode fechar os olhos para aqueles que não tiveram e não têm os mesmos privilégios que nós, para a falta de informação e educação, que mata milhões anualmente, para metade da população não diagnosticada e para o exponencial número de novos casos. Que hoje e sempre celebremos a vida, mas sem nunca deixar de lutar. Se não agora, quando? Se não nós, quem? Se não por nós, por quem? Muito obrigado. Muito obrigado, Bruno. Bruno, é, claro, importantíssima a sua reflexão, né? Isso que você traz de desafios e também de avanços, né? De reconhecer os avanços e reconhecer o que a gente tem aqui funcionando bem. E eu gostaria, antes de chamar a deputada, de mencionar também que o Bruno, ele é facilitador do GT, do Grupo Temático de Diabetes, do Fórum de CNTs. Então, aqui também representando esse grupo tão ativo dentro do Fórum, né? Então, do próprio GT. E aí e aí e aí e aí Obrigado.